Baruto dentro de um gajo eu te biba por seri-si anticipate o cascar risco Baruto dentro de um econ Johannes Beaucoup do angeu tenesógume manزaisia Paruto dentro de um gajo eu te dikkite o cad satu Você diz que não funciona assim. Quando eu sou uma palestra, eu não tenho nada de mim, mas eu sou assim. Eles vão me mostrar como eu sou uma palestra, eu não tenho nada de mim, mas eu não tenho nada de mim.